O mar é lindo na terra, e nele a areia molhada, e sem mar não haveria era, nenhuma vida seria encontrada. Águas que evaporam, águas que em chuvas caem, terras que não ignoram, natureza que sobressai, e vai às profundezas dos oceanos, onde vida também há, do universo lindos planos, terra e água a se encontrar, nos mais profundos oceanos, que começam na beira do mar, onde na areia pisamos, e podemos apreciar, o mar e a terra juntos, na areia da beira do mar, onde a vida é o nosso assunto, e tudo é para amar. Quem não ama a natureza, e a vista da beira do mar, se na vida a maior certeza, é que é sempre bom sonhar. Sonhemos com a paz eterna, como a areia da beira do mar, sem destruição e sem guerras, onde poderemos nos encontrar. Sonhemos com a paz e a terra, 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 e a terra